Bom dia, bom dia 27 de dezembro Não ia trabalhar não Esses 3 dias aqui Mas Pediram pra nós trabalhar Porque precisa mover uns estoques De lugar aí Tal coisa Uns dias atrás Teve uma inspeção Teve uma inspeção Do governo Porque esses negócios de Reciclagem Esses negócios assim Pega muito Com questão ambiental Um monte de coisa E aí Parece que As pilhas de metal Tá muito grande Ué, o cara comprou No meu trailer aí Hum, que ruim, hein Morte Morte ainda bem ainda bem ainda bem não sei mas acho que ainda bem que eu cheguei esse horário aqui não tenho trailer vou pegar esse aqui mesmo não tiozinho aí você me lasca ainda bem que ele acabou de acoplar aí não deu nem tempo dele ligar as mangueiras aí não meu jovem meu jovem meu jovem bom teoricamente o primeiro problema foi resolvido com sucesso ia chegar aí daqui meia hora já não tinha mais trailer pra mim meu tiozinho dorme no caminhão dele né eu preciso voltar o tiozinho dorme no caminhão dele aí não tem problema de qualquer modo ele não ia pra casa hoje mesmo pelo que ele falou ele ia descarregar esse trailer lá onde eu tô indo depois já ia pegar voltando pra moto e voltar pra lá e ia dormir no meio do caminho então não tem o que fazer agora ele tem só que caçar um trailer pra ele saindo aqui bem gostosinho no pezinho ideal pra levar uma boa carga e bem sossegadinha e bem sossegadinha de não ter medo de balança você tá doido você tá doido estamos com 118.300 118.300 118.300 o limite é 122 e uns quebrados né que dá 55.500 que é o limite 55.500 quilos dá 122 mil libras e uns quebrados então estamos bem 118.300 118.300 tá 3.300 3.300 quase 4.000 abaixo tá bom pa caramba aí no no steering steering é o o volante aqui né no no volante tá dando 10.400 10.400 O limite é 12 os quebrados Que daria 5.500 kg Certo? 5.500 kg Na tração Na tração Tá dando 34 os quebrados O limite O limite acho que é 36 38 38 38 que daria Daria 18.000 kg na tração Certo? E lá atrás Os 4 eixos Tá dando 70.100 70.100 70.100 E vamos ver aqui qual que é o limite 4 eixos 32.000 kg 70.500 Tá lindo Tudo dentro de sua forma Agora é chegar lá por voo do meio dia Descarregar e voltar embora Acredito que Não vai dar tempo De carregar o dia a noite Bom Chegando aqui em Petters Baturste Baturste Chegando aqui na cidade Falta 5 km Para a nossa saída Peguei a câmera aqui Só pra mostrar o negócio É uma das coisas É uma das coisas mais tristes que tem nessa estrada aqui Isso aí foi uma tragédia que aconteceu Em 2008 Em 2008 É uma das maiores tragédias do Canadá Na verdade tá entre as três maiores aí né Envolvendo acidente rodoviário É uma colisão com caminhão Então aqui Nós já vamos passar ali no memorial Foi construído aqui fora da cidade Eu acho que é o lugar do acidente Porque geralmente O pessoal coloca a cruz assim e tal E faz um tipo de um memorialzinho Onde tem um acidente E a gente já vai passar ali Esse acidente aí aconteceu em 2008 Foi uma colisão entre uma van Que levava O time de adolescente do high school né Que seria o colegial O time de basquete Do high school E colidiu com caminhão aí E morreu quase todo mundo Molecada Todo mundo morreu aí Também parece que morreu a mulher do técnico Que tava na van junto Isso aí que foi uma desgraça Que aconteceu Antes desse acidente aí Tinha acontecido um outro Em 89 Em 89 Teve um outro acidente também Que parece que foi um ônibus Que bateu com o caminhão É daqui ó É aqui ó Vai passar um monte de carro na frente Tem uma cesta de basquete ali Com as fotos das crianças É muito triste cara Esse lugar aqui chega a arrepiar Eu vou pegar a foto no Google Vou colocar aqui do lado a foto É Em 89 Teve um outro acidente Envolvendo o caminhão também E Não sei aonde foi esse de 89 E esse aí foi o maior O maior acidente Desde esse de 89 Né Que teve o maior número de mortos aí Desde 89 Foi esse daqui em 2008 Depois em 2018 Em 2018 Em 2018 Teve um Lá em Saskatchewan Teve esse lá de Saskatchewan E também foi uma desgraça lá Que Como é que chama? Um caminhão cruzou uma Um de a preferência lá Uma Uma placa de pare E ele atravessou a rodovia E deu no meio do ônibus Deu no meio do ônibus Tava levando um time de hockey também De adolescente De criança Mas lá parece que foi 20 e tantas 20 e tantas Pessoas lá Do acidente E aí depois Desse acidente aí Em 2018 Que foi Que foi Criado O Melt Que é aquele Aquele treinamento Obrigatório Que tem que fazer aqui Pra tirar a carteira lá Aquele de Cento e Cento e tantas horas Lá É Foi Depois desse acidente De 2018 Aí Que os caras Os caras Começaram a colocar Começaram a colocar Um monte de De regra Pra tirar a carteira De caminhão Tanto é que até hoje A província de Saskatchewan É uma das mais difíceis É uma das mais difíceis Pra Pra tirar a carteira Né Que lá O Melt É obrigatório O Melt É obrigatório Lá A Mesmo que você Já tenha a carteira Por exemplo Eu tenho a minha carteira Aqui de New Brunswick Né Tenho a minha carteira Aqui de New Brunswick É Pra mim Pra mim Trocar a carteira Lá Pra mim Trocar a carteira Eu preciso ter No mínimo Cinco anos De experiência No Canadá Tá Com a minha carteira Aqui de New Brunswick No mínimo Cinco anos Comprovado Pra mim Trocar a carteira Sem isso Eu tenho que fazer O Melt Do zero Tem que tirar a carteira Do zero Lá Se eu for pra lá Hoje Por exemplo Eu tenho Eu tenho quase Três anos de carteira Dois anos e pouco De carteira Se eu for pra lá É Eu tenho que tirar A carteira Do zero Lá Eles não aceitam Trocar a minha carteira Mesmo sendo canadense Mesmo sendo daqui Manitoba também Que é a província Do lado Também é bem É bem Crica Eu acho Eu acho que Manitoba Também é cinco anos Pra trocar a carteira As províncias Do Atlântico Aqui Tudo troca Tudo troca Na hora Né Pode ir Você pode tirar Em Você pode tirar Em Nova Scotia Por exemplo E mês que vem Você muda pra New Brunswick Você vai lá e troca Pela de New Brunswick Normal British Columbia Eu não sei Ontario Eu sei que troca Também E Alberta Alberta São dois anos Dois anos De experiência Pra trocar a carteira Tem que ter Então Mas é É muito triste Cara É muito triste Passar ali E Imaginar Como Como que Essas famílias Aí Dissolveu Dissolveu A família Acabou com tudo Que Que tristeza Caceta Dois Bom Cheguemos Cheguemos Vamos Pesar E levar Os papéis Lá dentro Cheguemos Bom, descarregadinhos, uma hora e meia aí parado, será que não foi tão ruim? Uma hora e meia, meu. Vamos ali encher os tancão. Foi na esporte e vai pra lá. Se você ainda não se inscreveu no clube de membros, sua chance é agora, está disponível lá, uma galera, uma galera já se inscreveu, então vamos aumentar essa lista aí pra chegar num número razoável pra gente poder começar a fazer umas lives, começar a fazer umas lives aí só para o clube de membros, beleza? É aqui que a mágica acontece.